...pecão. O engano, toriamos mano a mano, só nos podem causar dano, esperas. Entram guisos, chocas e capotas e mantilhas pretas. Entram espadas, chifres e derrotas e alguns poetas. Entram bravos, cravos e bichotas porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos furcados que não pegam nada. São ombrados e olés dos nabos que não pagam nada. E só ficam os peões de brega cuja profissão não pega. Com banderilhas de esperança afugentamos a fera. Estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça. E fazermos da tristeza graça. Entram velhas, doidas e turistas. Entram excursões. Entram benefícios e cronistas. Entram aldrabões. Entram marialvas e turistas. Entram galipões de crista. Entram cavaleiros à garufa do seu heroísmo. Entra aquela música maluca do passo do agulismo. Entra a aficionada e a caduca. Mais o cenobismo e cismo. Entram empresários moralistas. Entram frustrações. Entram antiquários e fadistas. E contradições. E entra muito dólar, muita gente. Que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. E diz o inteligente que acabaram as canções. La, 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 la.